Tchup, tchup, tchururú, tchup, tchururú, talento foi de igual. Vou começar agora conversando primeiro com meu amigo Joedson Silva Sax. Rapaz, tem um prazer ter você aqui. Antes que eu esqueça, bote aí, diga aí suas redes sociais, Instagram, telefone de contato, fique à vontade. Nas redes sociais você me encontra como Joedson Silva Sax, né? Todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, né? E meu contato é para o WhatsApp e outras informações é 991-16-8603. Perfeito. Eu sei que você está com um projeto muito bacana, muito legal. Eu queria que você desse aí todos os detalhes desse projeto, fale sobre o projeto, é muito bacana, através da internet. Explica aí direitinho para a gente, como é que funciona esse projeto aí, para as pessoas que querem apoiar para gravar um CD só com músicas de autores potiguares, não é isso? Muito bacana a sua ideia, muito bacana. Fala um pouco sobre esse projeto. Vamos lá. Assim, eu estava no final de 2019, eu consegui gravar um CD que é de cantores, compositores potiguares, né? E aí eu consegui gravar para lançar em 2020, mas chegou a pandemia. A pandemia chegou e proibiu a gente. Eu engavetei todos os CDs, né? Lá em casa, engavetei e agora em 2022 eu disse, eu vou lançar os CDs. E aí eu soube do financiamento coletivo, que é uma campanha que as pessoas colaboram agora e eu vou entregar o CD em março. Vou fazer o lançamento entregando nas casas das pessoas, né? Pode ser que eu faça um show, etc. Aí eu estou com esse mês, a campanha é de um mês, né? Esse mês faltam acho que 11 dias e eu tenho uma meta de 10 mil. Caso eu não atinja essa meta, o valor volta para os colaboradores. E como é que está a campanha? Como é que faz para participar? Diga aí o contato aí. Vamos lá. Tem duas formas. Uma é pelo Pix, né? Que é o meu telefone, 99116-8603. Tem um Pix. Você pode ajudar com qualquer valor. Ou os valores das faixas, que é 37, e o valor do CD, que é 50 reais. Você manda uma mensagem para mim que em março eu vou entregar na sua residência. Eu vou colocar os colaboradores, né? Para fazer os agradecimentos. E a outra forma é entrar no site da Benfeitoria, que tem um link nas minhas redes sociais. É lá que está a campanha. Todas as colaborações eu coloco lá na campanha e nós já estamos com, acho que é 70%. Vai chegar lá, com certeza. João Edson, basta seguir você nas redes sociais que você tem todas as informações, não é isso? Com certeza, com certeza. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim. Com certeza. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para meu amigo João Edson. E vamos então com a serenata do pescador. Praeira. Meu amigo João Edson Silva aqui no Talento Potiguar. E a gente volta já, pessoal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto